Fala minha galera do canal rapaziada, estou rejuntando aqui ó, aí eu passei aqui para dar uma dica bem legal a espátula aqui de metal, aqui está suja aqui ó aí você não pode galera, está utilizando essas espátulas de metal para estar limpando a sujeira que ficar na cerâmica você tem que pegar e fazer a espátula de PVC aqui é de um eletroduto de energia fiz essa espatulazinha aqui no fogo, bem simples aqui você vai cortar, vai esquentar, pegar uma cerâmica algo que seja reto, põe um lado do outro e faz sua espatulazinha para você estar arrancando aqui, o que tiver aqui de massa resíduo de massa, você arranca, não dá em nada porque ela é de plástico, ela não vai ralar aproveitando o mesmo vídeo, eu estava passando aqui uma dica como você faz um rejunte perfeito galera, o rejunte não é feito assim não a mão sobre leve assim não não galera, o rejunte é feito assim você vai socando aqui o rejunte para poder estar, quando você aperta assim ele penetra e qualquer brecha que tiver ele filtra para dentro, tá bom galera? aí fica bem firme ó, aqui ó, tá bom? aí aqui você já vai já frisando lembrando que aqui é um pedaço de sandália havaiana, ó, já vai já frisando assim ó, já vai deixando quase pronto ó, quase pronto depois a limpeza é pouca, tá bom? você pega essa dica aí ó, ó, tá bom? se você gostou do conteúdo, sai que nós é para mais vídeos em cada reprática, valeu galera